Oi gente, tudo bom? Bom, hoje estou de novo aqui na cozinha e estou com uma receita muito boa que é um cupcake de cenoura light, ou seja, só vão produtos light, tem uma gordura baixíssima, bem pouca, quase nada, calorias bem poucas também e ainda nutritivo, porque de cenoura vai ingredientes que são nutritivos, tá? Então eu vou ensinar passo a passo para vocês fazerem esse cupcake em casa e vamos aos ingredientes. Bom pessoal, os nossos ingredientes são os seguintes, vocês vão precisar de 250 gramas de cenoura cozida, vocês podem usar uma balancinha assim como eu tenho, ou essa quantidade aqui de cenoura dá mais ou menos duas cenouras finas ou uma cenoura e meia das grossinhas, tá? Vamos precisar de 4 ovos, 3 colheres de sopa de açúcar fit, você encontra no supermercado, tá gente? Só que você também pode substituir esse açúcar por açúcar mascavo também, que é bem legal e é bem nutritiva também. 5 colheres de sopa de farinha integral, que é bem nutritiva também, que é muito importante. 3 colheres de chá de fermento, 180 ml de óleo, que é mais ou menos quase um copo cheio, tá gente? É assim, um dedinho, um pouco mais que um dedinho de um copo, para baixo. E o óleo aqui, eu usei aquele óleo, qual é o nome mesmo do óleo que eu usei? O mais nutritivo lá. Óleo de milho. Óleo de milho, gente, calma que eu esqueci aqui. Óleo de milho, tá? Esse óleo de milho é um pouquinho mais caro, mas ele é um pouco mais nutritivo e ele é um pouquinho menos gorduroso também, tá? Então, compensa, ok? Então, esses são os ingredientes para a gente fazer a nossa massa do cupcake. E depois eu vou dar os ingredientes para vocês fazerem a nossa coberturinha ou enfeitezinho do cupcake. Bom, gente, antes de começar o preparo do nosso cupcake, nós vamos deixar o forno pré-aquecido a 180 graus. Combinado? Já pré-aquece o forno, vai preparando e vai só colocar. Tudo bem? Então, vamos lá. Você vai bater no liquidificador a cenoura cozida. Gente, eu lavei a mão e vou pôr com a mão mesmo, tá? Lave minhas mãos, tá? Por favor, acho que eu nem preciso falar isso, né? Já são grandinhos. Ó, se criança, se quiser fazer esse cupcake, pode fazer com a ajuda da mamãe, tá? Não vai fazer sozinha, não. Depois a cenoura, nós vamos colocar os quatro ovos, tá? Gente, eu sempre ponho assim no copinho, porque se o ovo tiver estragado, a gente não estraga tudo que tiver aqui no liquidificador. Tá ótimo. Um, dois, três. Olha, já é bastante proteína pra você, que faz academia, faz um exercício, ouve uma fonte de proteína muito boa pra você que faz musculação, quer fazer hipertrofia. Olha, quatro, tá? Minha mão toda suja, é isso aí, mão na massa, povo, mão na massa. Ó a nossa açúcar fit. E nossa 180 ml, 180 ml de óleo. E vamos bater. Vamos bater. Vamos bater. Por a tampinha. Por favor, importante, põe a tampinha, questões de segurança. Tá bom? Liga aqui. Vamos lá! Bom, gente, vocês vão fazer até ficar um creme, ó. Um creminho de cenoura, tá bom? Um creminho assim bem. Vê se tem as cenouras, se as cenouras estão bem batidas, pra depois não ficarem os pedacinhos de cenoura. Tudo bem que é gostosinho, mas, né? Deixa um creminho. Gente, isso aqui é super saudável. A cenoura é super saudável, tá? Isso aqui que eu tô fazendo é pra ajudar você que está vendo os meus vídeos. Estão vendo aí, por exemplo, eu tenho vários vídeos de exercícios físicos pra você fazer em casa. Dá uma olhadinha no meu canal. Tenho também alimentações saudáveis que eu fiz durante sete dias. Se você quiser o link, tem o link do dia 1 aqui embaixo, depois você vai acompanhar os outros dias, tá? Clica no link pra você ver quais são as alimentações que eu faço saudáveis, pra você ter uma alimentação saudável. E também fiz um nhoque de espinafre, que é uma delícia e que também é super saudável. E pra você que tá aí querendo emagrecer, quer uma alimentação mais saudável, que hoje em dia o pessoal tá buscando mesmo, gente. Acesse o link aqui do nhoque de espinafre. Combinado? Bom, pessoal, nós colocamos já aqui. Então agora a etapa é pegar uma tigela, pôr a farinha integral e o fermento. Nós vamos pegar a nossa misturinha do liquidificador e vamos pôr aqui e misturar, tá? Olha que delícia! Gente, não dá vontade de comer? Deixa eu pegar uma colherzinha pra raspar. Dá vontade de comer já a massa, dá? Tá delícia demais? Gente, se vocês quiserem fazer com outros legumes, tipo assim, cenoura ou se você quiser fazer também de laranja, pode fazer, tá? Com suco de laranja, de repente, em vez de você fazer com a cenoura... Pode fazer de maçã. Pode fazer de maçã, boa mãe. Pode fazer de maçã, você mistura uma canelinha também pra dar aquele gostinho, não é? Vocês podem fazer de tudo quanto é coisa, né? Tipo, tudo quanto é tipo de sabores. Aí, pessoal, nós vamos mexer, certo? Mexe, 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 mexe. Bom, mexemos. Aí, o que a gente vai pegar, gente? A gente vai pegar as nossas forminhas. Essas aqui são forminhas mais ou menos especiais... Mais ou menos não, são especiais pra fazer cupcake no forno. Elas são de silicone e você vai colocar direto a massa aqui e vai pôr já no forno. Se você não tem essas forminhas, que é super fácil de achar, mas se você não tem, eu tenho também essas forminhas aqui, ó. Que é só untar com uma margarina light, que é essa, por exemplo, essa doriana light aqui. E um pouquinho de farinha integral, pode ser a própria farinha integral, pra não ter mais mistura de farinha branca, tá? Mas, como eu tenho já essas daqui, é mais fácil que já vai ficar um próprio cupcake, certo? Então, nós vamos pôr um pouquinho da massa. Acho que eu já vou pôr até com a colherzinha, porque como é pequeno... Gente, vocês não vão lotar a forminha, tá? Vocês vão colocar... Até mais ou menos a metade dela, da forminha. Porque esse bolinho vai crescer! Esperamos que sim, né, pessoal? Esperamos que o nosso bolinho cresça bastante. Na verdade, a gente pôs fermento, então provavelmente, né, vai crescer. Gente, vamos para a parte da meio que cobertura. Na verdade, a gente não vai fazer nenhuma cobertura. A gente já vai utilizar uma coisa de chocolate pronta, mas a gente vai fazer uma farinha de amêndoas, pra polvilhar em cima e dar aquele gostinho. Então, antes de tudo, aqui eu já coloquei pra vocês, isso daqui é um creme de avelã diet. Não tem adição de açúcar, não tem conservante, ele tem um pouquinho de caloria, tem caloria e tem um pouco de gordura também. Mas, só um tiquinho de cobertura em cima, você não vai engordar. Não é isso que vai fazer você engordar, gente. Por favor, ainda não tem adição de açúcar, então, já meio caminho andado aí, já é ótimo, tá bom? Eu fiz o seguinte, ele é meio pastoso, desperdiço um pouco, mas pra fazer bonitinho a decoração, peguei um saquinho normal de plástico, coloquei o creme de avelã até a pontinha e eu vou fazer um picotinho aqui com uma tesoura, pra depois a gente fazer a decoração. Vamos à farinha de amêndoa. Aqui eu tenho, até tenho aqui marcado, que eu comprei, por volta de 100 gramas de amêndoas, tá, gente? Amêndoas, assim, não amêndoa torrada, tá? Não é amêndoa torrada, é amêndoa normal, ó. Tá. Opa, tá viva. Nós vamos jogar ela aqui dentro do micro. Do micro. Micro. Liquidificador. Do liquidificador. Só que, gente, tem que ser bastante, porque senão não dá volume pra triturar, tá? Então, a gente vai jogar todos os 100 gramas de amêndoas aqui, tá? Se você quiser fazer mais farinha de amêndoa, não tem problema, pode jogar mais aqui, pode jogar, tipo, 200 gramas, tudo. É que a amêndoa é cara, eu sei, eu sei. Eu compro numa casa, assim, que só vende coisas do norte, que é um pouquinho mais barato, tá? Mas eu sei que no supermercado é cara, então tem que deixar um lugarzinho que é mais barato. Mas 100 gramas também não vai ser, nossa, que caríssimo, tá bom? Ai, vamos ao... Tan, 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 tan. Tá. Power? Não, start, né? Uh! Medo! Medo! É que me dá um dedificador! Caramba, que lindo! Gente, que lindo! Olha! Vamos ver. Nossa, me deu medo no começo, confesso. Ah, mas com o bafão! Gente, que demais, com uma farofa mesmo! Hum, olha isso, que legal! Ó! Gente, é uma farofinha de amêndoas, ó! Ah, ai, tô passada! Nossa, me empolguei, adorei! Bom, vamos então agora decorar os cupcakes. Gente, esse aqui foi o cupcake que eu fiz já! Ai, que graça! Ai, sobrou uma amêndoazinha que não triturou na farofa e eu pus aqui de enfeite. Olha que gracinha! Você pode tanto tirar da forminha como deixar na forminha. Tá? Esse aqui é com forminha, tá bom, gente? Vamos agora tirar ele da forminha. Como eu fiz? Olha, é tudo sujo aqui. Como eu fiz? Eu pego uma faquinha. Deixa eu pôr, pegar o aqui. Pego uma faquinha e só dou uma coisadinha, porque como é de silicone, não gruda, mas só dou uma coisadinha, uma tiradinha aqui em volta, ó. E... Vamos lá! Que facinho, né? E aí eu ponho aqui. Bom, gente, vamos lá. Vamos tentar agora, dessa vez... Eu tentei um monte de saquinho aqui. Eu diminui um pouco do tamanho do saquinho pra ver se não estoura. E vou bem devagarzinho, ó. Vou tentando fazer, ó. Uma... Um caracolzinho. Bem devagar, gente. Vocês estão vendo? Aí não estoura o saquinho. Isso aqui é tipo um artesanato também, né? Fala aí. Ó, que graça que tá ficando. Um... Uhul! Deu certo! A felicidade da pessoa. Agora, dá uma polvilhada... Ai, gente, eu gosto de pegar com o dedo. Uma polvilhadinha. Esse eu vou dar uma polvilhada menor, ó. Pra ele ficar mais bonitinho. Tá vendo? Olha que graça. Adorei. Bom, pessoal. É isso aí. Eu dei várias ideias pra vocês. Agora é só decorar todos os cupcakes. E comer. E ver que vai ficar uma delícia. Vocês podem ter certeza que... Ah, vamos fazer assim. Eu vou pegar um bolinho aqui pra você... E vou comer um pedacinho pra... Assim, né, gente? Pra ver, né? Se ficou bom. Se não ficou ruim. Pro bem da humanidade. Entende? Bem, pelo menos, a minha família que vai comer. E aqui, ó. Fazer assim. Tirar o bolinho daqui. Ó. A consistência dele ficou bem de bolinho mesmo. Tá? E... Vamos ver, ó. Vou dividir ele no meio. Pra vocês verem. Olha que consistência gostosa. Vamos ver. Vou passar embaixo da mesa. Gente. Ficou incrível. Não tô falando isso só porque eu tô gravando um vídeo. Mas ficou uma delícia. Ficou super molhadinho. Nossa. Hum. Hum. Solta os cachorros. Gente, ficou muito bom. Demais, demais. Vocês vão ver. Ficou uma delícia. Nem parece que é farinha integral. Nem parece. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Pra você conseguir comer. E comer um pouco... Com menos... Com menos culpa na consciência. Não é verdade? E lembrando que não é só isso que a gente faz pra ser saudável. Vamos fazer exercício físico. Vamos... Vamos nos alimentar melhor também. Comer bastante fruta, verdura. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um curtir. Dá um joinha aí embaixo. Se inscreva nesse canal, na minha fotinho aqui no cantinho esquerdo. Pra vocês direito. E... Ah! Eu nunca falo do meu Instagram. Meu Instagram é arroba tipspree. Tem várias dicas de exercício. Eu tô indo rápido pra não ficar muito comprido esse vídeo. Tem várias dicas de exercício. Tem umas dicas de alimentação também. Umas receitinhas rápidas. Pra você ir lá e seguir a gente. Tá bom? Um beijo e até a próxima. É, gente. Depois de tudo aquilo, eu lavo a louça, né, gente? Pessoal, uma louça é bem agradável aqui. Vamos lá, né? Fazer o quê? Beijo.